A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das pautas que pega a pauta geral do país inteiro, dá pra dizer, é o lance da PL44-16, que são as OS. O que seria? Eles querem privatizar tudo o que eles puderem. Eles começam sucateando, fechando turma, não fazendo a manutenção do prédio, não cuidando do que o aluno tá aprendendo ou deixando de aprender. Tu sucateia, daí tu vai lá e tu privatiza. É um absurdo porque é uma responsabilidade do Estado. O aluno tem laboratório de qualidade, o aluno tem um prédio que quando a gente vai subir as escadas a gente não precisa ficar pedindo licença pra poça da água pra tá subindo. Eu não compro uma bala com 28 centavos. E daí esse é o repasse de verba pra mim que fica aqui da 1h30 até as 6h30 da tarde. A CIDADE NO BRASIL Inicialmente o ganho é um processo de formação. Com a ocupação eles estão tendo momentos onde eles conversam, onde eles estudam, onde eles estão tomando propriedade sobre o que tá acontecendo com a escola pública. É um conjunto de medidas que estão sendo tomadas que é pra simplesmente, pra tornar muito mais sucateada a escola e muito mais controlada, cerceada. Então a ocupação entendeu que não era mais uma pauta só dos professores, não são mais questões só do professor, é da comunidade escolar como um todo. E por isso é essa ligação das ocupações junto com a greve dos professores. A PL da Escola Sem Partido, que agora não me vem na memória o número exato, que corta debates importantíssimos pra formar a pessoa como cidadã, corta o debate sobre as questões de gênero, de sexualidade, de religião e de política. Tipo, a gente não vai aprender a parte da ditadura, que na maioria das vezes é onde forma o cidadão e a consciência política ali. Que a população faça um projeto e que esse projeto não seja engavetado, que nem outros já foram, pra tu mudar o sistema de ensino, pra tu não ter o sistema de ensino do século XIX. Que é um sistema de ensino que, pô, a gurizada, entendeu? Não aprende, cara. E daí a gente tá fazendo o possível e o impossível pra construir, nesse período de ocupação, a escola que a gente gostaria de ter. E a escola que eu gostaria de ter é uma escola que funcione numa horizontalidade. Que não tenha... não é porque eu tô falando e tô dando a palestra que eu vou estar em pé e tu vai estar sentado me olhando. Esse negócio de ficar um sentado atrás do outro, não tem. Tem que olhar na cara, entendeu? Pra, tipo, eu tô falando e eu vou conseguir olhar na tua cara. Ele tá falando e eu vou conseguir olhar na cara dele. Porque vão estar todos no mesmo nível. E que todo mundo tenha autonomia pra... pra ir e pra dizer e pra questionar e pra resolver um problema. Pra cobrar mesmo. Eu tô vendo uma coisa errada e eu tenho que cobrar. E todo mundo tem que ter ciência disso, entendeu? Que não só tem que cobrar, mas como é um direito. Mesmo que acabe a greve, mesmo que acabe a ocupação, esses alunos que participam da ocupação, eles vão se tornar outras pessoas. Eles estão se tornando outras pessoas a cada dia, se tu acompanha a ocupação. Tu vê a evolução, a mudança. A gente se arrepia vendo eles falando, a propriedade que eles estão tomando nos temas, a organização, a independência de organizar. A gente inverteu, né? A escola, ela tem um cotidiano onde o professor tem o monopólio da palavra. Onde o aluno, ele obedece. Ele participa muito pouco das decisões da escola. Ele devia participar muito mais. Eles são maioria aqui. Aproximadamente dois mil alunos têm o Júlio de Castilhos. Eles têm que participar muito mais das decisões dessa escola. No momento que acabar tudo isso, vai ter outra relação, vai ser construída aqui. De baixo para cima, né? Dos alunos que, no entendimento da escola, tem que estar embaixo, mas no entendimento não, né? Podem estar lado a lado na participação da escola. E eles estão crescendo nesse sentido, no entendimento do poder que eles têm. De interferência, de participação política das escolas. Então, eu acho que isso é o maior ganho que a gente vai ter, assim. Vai ser outra escola. A escola ocupada, eu tenho essa expectativa que vai ser outra escola após esse processo todo.